O pior ano das nossas vidas. Ninguém teve um 2020 do jeito que queria. Difícil. Mas dizem que tempos difíceis fazem homens fortes. E se a força precisava estar conosco nesse momento, ela teve mais presente do que nunca. Enquanto o coronavírus saía da China e fazia vítimas por toda a Europa, o nosso presidente, além de não preparar o país para o desafio que se anunciava, negava a gravidade do problema. Nada sentiria ou seria quando muito acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Era questão de tempo até o Brasil se tornar protagonista da pior pandemia do século. Não foi uma gripezinha. A incompetência de Bolsonaro custou quase duas centenas de milhares de vítimas e bilhões de reais em prejuízo econômico. Mas enquanto a Covid-19 tirava a vida de brasileiros, o capitão tinha outra guerra particular. Salvar seu filho, o 01, das mãos da justiça. Nessa guerra, o presidente perdeu seu ministro mais popular. Sérgio Moro saiu do governo e acusou o presidente de tentar interferir no comando da Polícia Federal do Rio de Janeiro para salvar seu filho, Flávio Bolsonaro. Conversei com o presidente e houve essa insistência do presidente. Falei ao presidente que seria uma interferência política e ele disse que seria mesmo. Uma reunião, um vídeo, uma confissão. E não dá pra trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vou interferir. Ponto final. Se não me informações, o meu funciona. O meu particular funciona. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar foder minha família toda, porque eu não posso trocar alguém da segurança lá por cima da linha, que tem que ser estrutura. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele, pode trocar o chefe dele, troca o ministro. Era hora de pedir o impeachment do presidente, que usava a justiça para blindar o filho. A não ser que nós fomos protocolar, pedir o impeachment do presidente da república. Era hora de marcar a posição. A direita, que não se deixou sequestrar pelo bolsonarismo, começava a mostrar sua força. Dois empresários foram presos hoje, suspeitos de integrar um esquema milionário de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. Segundo o Ministério Público de São Paulo, os dois são membros do Movimento Brasil Livre, o MBL. E mostramos força até mesmo quando fomos atacados. E isso, a gente está, mais uma vez, à disposição da Polícia Civil, do Ministério Público, da Receita, para esclarecer isso o mais rápido possível. Não vamos entrar com qualquer tipo de recurso para atrasar nem nada. A pandemia, cada vez mais, fazia números virarem rostos de amigos e familiares. O Executivo insistia em escolher o pior caminho. Foram apostas erradas, recomendações ignoradas e dois ministros da saúde trocados. Isso quando a gente tinha ministro da saúde. O Legislativo precisava fazer a sua parte. Propus uma série de projetos para ajudar o país no combate ao vírus. O PL, que estende a validade da Receita de Medicamentos de Uso Contínuo durante pandemias, virou lei. São milhões de pessoas do grupo de risco que não precisaram mais encarar aglomerações para simplesmente renovarem suas receitas. Era o meu primeiro projeto aprovado como deputado federal. O segundo não demorou a ver. Fui coautor do PL que dobrou a pena para crimes de corrupção praticados em estados de calamidade pública. Era necessário também um profundo corte de gastos na máquina pública. Quando finalmente o governo viou a reforma administrativa, deixou de fora a elite do funcionalismo público. Para corrigir essa covardia do governo, propus a emenda antiprivilégio para incluir políticos, juízes, desembargadores e promotores num sacrifício que todo o povo, a essa altura, já tinha feito. Enquanto a reforma tributária também não era enviada, apresentei um estudo ao Ministério da Economia que permitiu a redução de impostos para games e jogos eletrônicos. Não era só o PlayStation 5 mais barato. Era uma mudança que permitia aumentar a arrecadação de uma indústria inteira em crescimento. Para a gente agora é uma alta temporada e a gente tem uma perspectiva de aumento de 30% nas vendas agora com a redução do IPI. Não era coisa de criança. Eram investimentos e empregos sendo gerados. Se o governo conseguir encontrar um ponto de equilíbrio, ele conseguirá desenvolver esse setor. E é um setor que ainda tem uma capacidade incrível de expansão. Em novembro, as eleições municipais traziam uma dúvida. Será que a direita, traída, enquanto seu presidente eleito abandonava suas promessas de campanha em seu casamento com o Centrão, ainda teria força? Quem responde agora é o candidato Arthur Duval. 45 segundos. Na cidade de São Paulo, fizemos uma campanha linda. Uma candidatura sem fundão eleitoral, mas com muito engajamento nas redes, pautou o debate. E quem disse que não vencemos? Arthur saiu gigante, com 500 mil votos só na cidade de São Paulo. Nosso advogado Rubinho Nunes se tornou vereador, Marlon do Uber se tornou vereador e vários outros nomes pelo nosso estado também tiveram vitórias simbólicas. Mostramos força. Valeu a pena não trair os nossos valores para defender quem quer que seja. Políticos passam. Ideias ficam. De volta à Brasília, ainda havia tempo para mais. Meu terceiro projeto foi aprovado na Câmara. Fui coautor do Marco Legal das Startups, projeto que desburocratiza o setor, ajudando os empreendedores brasileiros a criar emprego, renda e inovação. Fundamental no momento pós-pandêmico. 99% dos empresários brasileiros são micro e pequenos empresários que são os responsáveis pela geração de mais da metade dos empregos do país. Também fui relator do projeto que desvinculou 167 bilhões de reais de fundos, como fundo partidário, para combater a pandemia. Que hoje a gente tem mais de 150 bilhões de reais parados em fundos que a gente poderia utilizar para combater a pandemia, poderia utilizar para conter o aumento exponencial da dívida pública que a sua... Outro relatório que aprovei foi o acordo entre Brasil e Japão para combater o tráfico de drogas, armas, bombas e materiais subjetivos. Aproveitando que é um acordo com o Japão. Arigatou gozaimashita, amina-sa. Tudo isso sendo um dos deputados mais econômicos da Câmara. Já são mais de 2 milhões de reais economizados abrindo mão de carro, moradia, comida, gasolina, lubrificante, segurança, verba, privilégio e por aí vai. O licenciamento ambiental, relatório de minha autoria com potencial de gerar mais de 2 milhões e 600 mil empregos, infelizmente ficou para ano que vem. As reformas já não são mais as prioridades de um governo que distribui cargos e emendas sem nenhum ganho para o país em troca. As privatizações, ih, essas já foram esquecidas. Nós somos traídos. Quando se fala em privatização, quer deixar bem claro, enquanto eu for presidente da República, essa é a casa de vocês. Mesmo assim, valeu a pena cada minuto. O tempo é o senhor da razão. 2020, no mínimo, nos deixou fortes. 2021 tem mais. muito obrigado a todos vocês por tudo e um feliz ano novo. e um feliz ano novo. em Legenda Adriana Zanotto